E agora eu queria que você explicasse, já que a gente está falando sobre Intele, 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 mas... O que é o Intele? O que é o Intele? Conta pra gente um pouco o que é o Intele. O Intele é uma organização sem fins lucrativos, é um projeto da família Esteves, então do Roberto Salute, da família Esteves, do André e da Lília, e ficou fundada com o Roberto Salute, que é o presidente do Banco BTG Pactual, e juntos eles decidiram formar uma faculdade que só tivesse cursos de tecnologia, porque hoje a gente tem uma carência muito grande de profissionais de tecnologia no Brasil, a gente tem uma necessidade por volta de 70 mil profissionais por ano, e só se formam 46 mil profissionais no ano. Então eles enxergaram esse gap e eles decidiram montar uma faculdade que pudesse formar líderes, não só pessoas com conhecimento técnico em computação, mas também com conhecimento de liderança e de negócios. Então essa é a missão do Intele, formar os líderes de tecnologia do Brasil. E vocês têm um ponto social, acho que bem legal, né? A gente tem um maior programa de bolsas do Brasil, então a nossa missão é que metade dos nossos alunos sejam bolsistas, a gente tem alguns tipos de bolsa, então vai desde uma bolsa parcial até uma bolsa completa, com todos os auxílios possíveis, né? Moradia, alimentação, laptop, auxílio para conseguir sobreviver no final de semana, né? A nossa intenção é que a gente faça um... Nossa intenção não que a gente faz isso, né? A gente começou a operar em fevereiro, então a gente faz um processo seletivo super bem trabalhado, diferente, não é um processo seletivo como a gente vê em outras faculdades. A gente tem três eixos nesse processo seletivo e a gente tem um ranking de aprovados. E nesse momento, quando a gente tem um ranking de aprovados, a gente ainda não sabe se o aluno é bolsista ou se o aluno é pagante. Para a gente, o que importa é que seja o melhor aluno. E aí, depois que a gente tem esse ranking de aprovados, se o aluno precisar de uma bolsa, aí a gente vai entender caso a caso, vai analisar todas as documentações apresentadas e a gente vai conseguir uma bolsa para esse aluno. Então, a gente tem... A gente faz a ponte entre um doador e um aluno. E aí, esse doador, os dois CPFs ou CNPJs, porque os nossos doadores podem ser empresas privadas também, ficam associados por um período de quatro anos, que é o tempo de duração da nossa graduação. Então, a gente tem alunos hoje... Quase metade dos nossos alunos não são da cidade de São Paulo. E eles, quando eles vêm para cá, eles vêm muito com essa certeza de que eles vão ficar com a gente por quatro anos e se eles precisam de bolsa, eles vão ter esse suporte proporcionado pelo doador. É, isso é um negócio super diferente, né? Eu acho que isso é um dos pontos do Intel e quando a gente fala a respeito de instituição, né? É um dos pontos sociais que eu acho que é super importante. É, e que... Mas tem um outro ponto bacana, né? Que foi justamente uma das razões de você estar aqui. Justamente essa metodologia de ensino que, como eu falei lá no início, eu não vi isso acontecendo no Brasil. Acho que é uma coisa super nova, que é uma metodologia de ensino baseado na prática. Isso. Muito mais do que na teoria, no acadêmico, né? Apesar de terem, apesar de como você estava falando antes, a gente começar o podcast, que existe sim essa parte teórica dentro. Mas, cara, eu me lembro bem, quando era moleque, faz tempo isso. Mais tempo do que eu não gostaria. Então, mas uma coisa eu gostava. Cara, principalmente na época de faculdade, mesmo na época de colégio, eu fiz colégio técnico. Na época era processamento de dados. Não era nem TI. Caramba, ficou chato isso, porque eu mostrei minha idade bem feia agora. Mas eu me lembrava que a coisa mais gostosa que eu tinha durante as aulas era ir para o laboratório. Que é onde efetivamente... Cara, a sala de aula sempre foi importante, mas quando você é moleque, está lá atrás, você não se preocupa muito. Porque você ouve o professor falando um monte de blá, blá, blá. Mas onde você realmente consegue captar e absorver as coisas e colocar na prática é quando você vai para o laboratório. Sim. Só que vocês mudaram um pouco e colocaram praticamente, ou 100%, ou pelo menos 80%, 90% da carga. Talvez o percentual você saiba melhor do que eu. De prática, né? É, então o Intel tem uma metodologia de ensino realmente muito disruptiva. Então, é a primeira faculdade no Brasil 100% baseada em projetos. Mas é no Brasil. A gente não criou o PBL, que é Project Based Learning. Já existem outras faculdades, mundo afora, que usam isso. Mas no Brasil não existe nenhuma outra faculdade que faça 100% baseada em projetos. O que isso significa? O nosso aluno, não é que ele não tenha aula teórica. Ele tem também aula teórica. Mas todo o conteúdo que é exigido pelo MEC, que seja ensinado para o aluno pela faculdade, ele é passado para o aluno da mesma maneira. Então, os nossos alunos têm aulas com os nossos professores. Mas o nosso diferencial é que junto dessas aulas teóricas, os nossos alunos desenvolvem projetos reais junto com empresas reais. Então, é onde a gente aplica o nosso diferencial. Então, como é que isso acontece? Os nossos cursos têm durações de quatro anos. São quatro cursos com durações de quatro anos. Ao longo desses quatro anos, os nossos alunos vão estar em contato com 16 empresas diferentes. Podem ser empresas privadas, podem ser empresas do setor público, podem ser startups, podem ser ONGs. Qualquer empresa pode aplicar para participar do nosso processo. Quando uma empresa entra para ser um parceiro de projeto, ele apresenta um plano de negócio. Então, ele tem um problema real a ser desenvolvido. Eles entregam esse problema real para o nosso escritório de projetos. Junto com os nossos professores, junto com os nossos alunos, nós vamos devolver cinco soluções reais para esse problema. Então, eu vou te dar o exemplo do nosso primeiro módulo. O nosso primeiro módulo é um desenvolvimento... É uma consultoria quase com os nossos alunos? Não é e não é. Porque ninguém paga. Então, a empresa não paga e os nossos alunos também não pagam. Mas a gente desenvolve um projeto para eles, o código aberto. Então, você consegue entrar dentro do nosso sistema e pegar esse código e analisar ele, por exemplo. Mas, no primeiro módulo, a gente tinha um game para desenvolver. Então, a gente foi para o mercado. Temos um edital de projetos para empresas que queiram desenvolver um game. Vocês que abrem isso? A gente que cria o edital e a gente que faz a curadoria dos projetos também. E a gente que aprova. E aí, a empresa, quando ela tem um projeto aprovado, ela se compromete a acompanhar durante dez semanas o desenvolvimento desse projeto. Então, ele é um cliente. Sim. Ele vai para o Intel, ele conversa com os nossos alunos, ele passa o escopo, ele passa os dados e ele dá feedback. E ele faz essas reuniões com os nossos alunos a cada quinze dias. A empresa toma conhecimento desse projeto que ele está no mercado e ela se aplica a ele. Isso. Não é a empresa que se aplica ao Intel, ele se aplica a um edital de projetos. Isso. E nesse edital, a gente explica o conteúdo que os nossos alunos vão aprender. Então, sobre game, não adianta você dizer que eu quero desenvolver algo em uma plataforma IoT. Legal, quando chegar a vez da plataforma IoT, você aplica. Hoje, a gente está aplicando o game. Então, a gente teve no primeiro módulo o desenvolvimento do game e a gente teve cinco empresas que participaram com a gente. Então, eu vou te dizer, a Ambev. A Ambev submeteu um projeto, ela teve esse projeto aprovado e ao final de dez semanas, a Ambev recebeu cinco jogos sobre o tema que ela aplicou. Então, tiveram funcionários da Ambev que foram acompanhando junto aos nossos alunos e, no caso, a Ambev queria um... É porque são cinco jogos, são turmas diferentes. São cinco turmas. Mas é, cada turma, cada turma tem sempre um grupo de... Tem sempre cinco grupos. E cada grupo tem em torno de seis, sete ou oito alunos. Então, esses alunos que nunca programaram, não são só alunos que já programaram, mas tem alunos que não. Que nunca tinham... A gente tem alunos que não tinham computador em casa. Que só usavam o computador da escola no laboratório, que provavelmente ficavam super empolgados, como você, antigamente. Mas eles não tinham. Então, alunos que nunca programaram, depois de dez semanas, eles conseguiram programar. E é muito legal, porque além de ter toda a experiência acadêmica, além de aprender com o professor, ele já coloca na prática e ele já aprende coisas que você só aprenderia lá no terceiro ano, quando você estivesse fazendo um estágio. Então, ele já aprende a importância de fazer uma ata de uma reunião, porque depois o seu cliente, né? Quando ele senta com o cliente na semana seguinte, o cliente fala, mas e tal coisa? Não, mas você não pediu isso, você pediu aquilo. Então, essas pequenas coisas já vão entrando dentro do conhecimento dos nossos alunos desde o primeiro dia de aula. Então, os nossos alunos, é por isso que a gente sabe que a gente vai entregar para o mercado daqui a quatro anos, alunos que vão ser realmente os líderes de mercado. Que vão ser exportados, né? Eu espero que eles fiquem no Brasil, né? Eu também espero. A ambição dos nossos fundadores era desenvolver profissionais em tecnologia, muito para que o Brasil desenvolva mais, né? Porque hoje são muito poucos os que se formam aqui e os melhores realmente vão para fora. A gente precisa dos melhores aqui dentro. Claro, claro. Não. Tchau, tchau.